As trocas do Brasil com o exterior tiveram saldo positivo em setembro de 4 bilhões de dólares e no acumulado do ano de quase 48 bilhões de dólares. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial de setembro. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a apresentar a partir de agora. O que nós podemos ver é que no mês de setembro as exportações atingiram a quase 30 bilhões de dólares, 29 bilhões, e as importações estiveram em 25 bilhões de dólares, gerando um superávit neste mês de setembro passado agora de 4 bilhões de dólares para o país. Destaques foram petróleo, o Brasil já é um grande exportador, minério de ferro, cujos preços se recuperaram um pouco, soja, açúcares e carnes. Então, essa foi a situação de setembro. Já no acumulado do ano, a situação se torna ainda mais favorável para o país. Nós tivemos de janeiro a setembro exportações de mais de 250 bilhões de dólares, 253,8, e importações de mais de 200 bilhões de dólares, em torno de 206 bilhões. Resultado, tivemos até o momento um saldo superávit, se desejarem, de 47,9 bilhões, causado, gerado justamente pelos destaques que nós já mencionamos, como petróleo, soja, açúcares e carnes. Lembrando que, se nós simularmos esse saldo que obtivemos até setembro e fizermos uma pequena projeção para o próximo trimestre, chegaremos a um valor em torno de 60 bilhões de dólares, muito próximo do resultado obtido em 2021. Ou seja, as exportações brasileiras continuam muito vibrantes e muito competitivas no mercado internacional. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia.